Olá pessoal, eu sou o Cardoso Júnior e ele é o Cardo Reman. Todos vocês poderão acompanhar a sua história e olha o que é o tal cancro suprarrenal. Vejam essa imagem. Chocante, né? Pois é, foi possível remover isso através do vosso apoio, do vosso contributo. E ele teve uma equipe de médicos indianos super especiais, como vocês podem ver. Foram muito cuidadosos e só foi possível com as nossas contribuições, com as nossas orações, com as nossas energias positivas. Então vamos continuar na mesma vibe, porque agora ele está passando pelo processo pós-operatório, onde precisa ter cuidado com certos alimentos, tem alguma restrição e também precisa de ter algum valor para poder voltar ao solo pátrio, que é aqui em Moçambique. Com um valor contribuído, só foi possível a ida dele. Ele teve que antecipar, como vocês veem, um assunto muito mesmo delicado. Então ele agora conta ainda com a nossa ajuda. E se você puder fazer alguma coisa com o domingo compartilhando, deixe seu like, comenta aqui com energias positivas e vamos apoiar, se puder, com alguma coisa para as contas dele, que estão também aqui na descrição. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Eu sou o Cardoso Júnior, esse é o nosso canal e vamos ajudar mais vidas para que todos sejamos felizes em um Moçambique melhor. Até o próximo vídeo.